O jogo está armazenando para o Coritiba. E o Londrina que saiu à frente do marcador. E agora está fazendo um jogo muito mais confortável. O Dani Bolt atrevido, meteu um chapéu no Thiago. Se não for, também um abraço. Reinaldo também está com a gente, Brunão. Inclusive o Thiago Santos está jogando bem. E esse lado direito do Sampaio Correia é um pouco mais forte que o lado esquerdo. Até porque o lado esquerdo do Sampaio Correia, Gustavo... Desce no Sampaio, o passe errado, o Santos antecipou bem ali para fazer o corte. Vem descendo o Fluminense, o passe... Recebe bota para correr. Canela fina, perna comprida, vai embora para dentro da marcação da Chapecoense. Jogada bonita, buscou... Olha só o Daniel... O Daniel se faz o toque mais atrás. Daniel. Tem aberto ali a sua frente o Christian. Ele prefere a jogada individual. Agora deu um... Imagina ali o rosto. O André. Daniel. Ventinho. Alcançou. Matheus Fernandes esticou para o Bolt. Descolou, cruzamento. Fablos. Agora está balançando o Guatambu até agora. E olha o flu. Ali está o Daniel. Daniel, lançamento mais à frente. Jogada para o campo de ataque. Vai com ela, Daniel. Vai começar a entrar no jogo e dar uma chance aí de, pelo menos, pressionar o Fluminense. Jogada é boa. A movimentação chega na infiltração. Daniel invadiu a área. Fez o toque Samuel. Jogada está por dentro. Ele passa do Jogada. O Jogada vai passar com a opção. Ele deu. Daniel. Daniel vem no um contra um. Vem Daniel. Tirou o cruzamento. Para trás. Caiu. Vim. Aí o Daniel. Cortou a marcação. Chegou agora no Daniel. Ele bate para frente. O Atlético recupera. Dani Bolt. Jogada é. Para o Atlético com o Bolt. Vai descendo. Bolt adiantou. Para o jogo de novo o time do Atlético. Tocou errado. Olha o Atlético. Partiu. Velocidade. Entrou na área. Ele não conseguiu sozinho para ele. Que já rouba bem a bola mais uma vez. A questão do mando de campo, né? Na categoria de aspirantes. O Fluminense tem os chamados meninos de xerém, né? É. O momento apareceu bem ali para fazer o corte. A defensiva do Fluminense vem descendo. O campo de ataque. Gamalho ganhou. Vai lançar a bola. Bola cumprida para a direita. Chute do Romulo. O moleque estava fora ali. Esse ponto teve pela N Esportes. Tentou novamente o Felipinho. O Tô defendeu. O goleiro largou no momento certo. Buscar um empate a qualquer momento. Ficou novamente com o Alex. Se antecipou. O Fluminense está valendo a jogada. Colocou Marquinhos. Demissões ali. Lançamento para o Marco Antônio. Chegou ali para a Junale. No dia. No dia. No dia. No dia.